Meu belo moço, o que aflige seu destino? Estou apaixonado. E ela não quer ficar comigo por conta do amor a esse lugar. Eu trabalho nas construções da capital. Você é a mãe d'água, a senhora do encantamento por amor. Me ajude. Belo moço, o amor que o destino preparou para vocês dois já existe? Não tem o que fazer, mas a solução para isso você já sabe. Salve esse lugar e o destino de vocês se unirá. Salve esse lugar e o destino de vocês. Salve esse lugar e o destino de vocês. Meu Deus, deixou de lembrança da história do estando aqui. Na fome da minha gente e nos traços que eu trago em mim. Minha voz é flecha, mente pra esse mundo que vivo aqui. E com vocês, a majestade da Joina Renascente 2024. A revolução desses arraiais. Marclés! 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 Marclés!